Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Quando o nascimento de um filho pode gerar depressão, a depressão materna pode afetar a mãe, o bebê e todo o ambiente familiar. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no programa hoje a professora de psicologia da URGS, Giana Freso. E a nossa convidada também, a psicóloga e mestranda pela PUC, mestranda em psicologia, Renata Ribas. E no início do programa, eu quero lembrar, você aí de casa pode participar, envia a sua sugestão ou a sua pergunta aqui para as nossas convidadas. Através do facebook.com.br cidadania.tv e também através do telefone 32 30 15 30. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite! Boa noite! Boa noite! Então, bem-vindas aqui ao programa. Muito obrigada por aceitarem o convite. Obrigada! Então, quais são os sintomas? Como acontece uma depressão materna? Os principais sintomas que a gente tem visto em relação à depressão pós-parto na mãe, são a tristeza, a irritabilidade, o cansaço extremo, que se confunde muito com o cansaço normal do puerpério, por isso que é uma dificuldade muito grande de diagnóstico, porque as mães, por estarem dormindo pouco, estão mais cansadas, acabam ficando mais irritadas, mas se isso persiste ou vai piorando, a gente pode começar a pensar numa depressão, né? Claro, às vezes no primeiro mês, após o nascimento do bebê, a mãe pode ficar mais chorosa, né? Toda uma mudança brusca, hormonal, mas se isso não melhora ou vai piorando, a gente pode começar a pensar no diagnóstico de depressão, né? E essa mãe poderia, deveria buscar ajuda, né? Até quanto tempo seria considerado normal a mãe ter esses sintomas de choro ou de estar mais sensível? Quando nós devemos nos preocupar? Na verdade, Mariana, a gente tem várias correntes, vamos dizer assim, de entendimentos, né? Em relação à depressão materna. Alguns centros, né? O DSM, por exemplo, coloca ali mais ou menos em torno de um ano, né? Em relação a isso. Mas isso a gente também pode fazer um entendimento sobre a questão da singularidade, entender a história de cada mãe, a história, o contexto dessa gestação, o contexto desse parto, a chegada dessa criança, né? Então, a gente daqui a pouco tem fatores, né? Como a própria Diana colocou, assim, né? Questões hormonais, vai ter as questões sociais, vai ter toda essa série de adaptação da própria família, né? Que fica posto, assim, a gente também não consegue datar, tipo, até tal idade a gente chama de depressão materna, né? Mas, claro, vão existir outros entendimentos, né? Dependendo também do profissional que vai estar dando esse suporte, né? Dependendo da ajuda que se busca, né? Mas é importante conhecer todos esses fatores, né? Tudo que está acontecendo, né? Frente a essa gestação, frente a esse bebê que chega na casa. Então, depende muito desse entendimento, desse contexto. Logo após o nascimento, é comum que a mãe esteja mais sensível? É um período delicado, com muita ansiedade? É, logo após o parto, né? Existe toda uma grande adaptação para que essa mãe e essa família toda têm que dar conta. Então, como é que vai cuidar de um bebê que eles não conhecem ainda? Que chora, né? Que ainda interage pouco, né? Que vai acordar muitas vezes à noite, né? Tem toda essa mudança hormonal muito grande, que deixa a mãe mais sensível. Então, chora por qualquer coisa, né? Se emociona, fica um pouco mais irritada, né? Isso é normal no primeiro mês, digamos assim, né? A gente deve se preocupar se ela começa a ter, por exemplo, muitos receios de não saber cuidar do bebê, de achar que não é uma boa mãe para essa criança. E isso, passou o primeiro mês e vem o segundo, o terceiro, a mãe continua com esses pensamentos, continua com o sentimento de que ela não é uma boa mãe, né? Muito triste ainda, com muita dificuldade de cuidar do bebê ou de poder curtir, né? Essa criança, né? Então, aí a gente pode começar a se preocupar. E há muita expectativa em cima daquela mãe, daquela criança. Como a mãe pode lidar com essas expectativas sociais, familiares, que acabam sendo depositadas? É, hoje em dia a gente tem muito essa questão, muita pressão social, né? Eu acho que até em função dessas demandas da contemporaneidade, que daqui a pouco, né? A questão do corpo, né? A gente está vendo assim, ah, na própria mídia, assim, ah, a atriz, né? Foi lá, teve seu bebê, dois meses depois está estampando uma capa de revista. Então, já começa aquela pressão, né? Ah, de estar com o corpo ideal, a questão da estética, né? De sofrer toda essa mudança, né? E, enfim, tu chega num hospital e, né? Está com, com, né? Gestando ainda, veio a termo, está lá aquela criança e, né? De tu te despedir, fazer essa despedida dessa barriga e agora está, né? Se encontrando com o bebê. Então, tem toda essa pressão, né? Social, né? Nas rodas de encontro, assim, a gente vê que isso permeia, às vezes, a preocupação da mãe. O tamanho do bebê, como é que está, como é que, né? Tem toda essa idealização do que é esse bebê, né? Ah, e o meu está mamando demais, então, será que não está mamando bem? O teu dorme de quantas em quantas horas? Então, acho que isso também vai permeando, assim, as conversas, as preocupações, né? E eu acho que isso tem o aspecto social, né? Vai tirar licença, como é que tem umas coisas lá fora, né? Porque é um momento que também a mãe se recolhe, que está ali tentando fazer essa leitura desse bebê que está chegando, né? Como é que vai lidar, como é que vai atender, fazer essa... Realmente fazer essa conexão com o seu filho e como é que vai fazer a leitura, né? Das necessidades, do que que esse bebê está precisando. E quais são as formas de tratamento, de encaminhamento, quando se percebe que a mãe está com essa depressão pós-parto ou depressão materna, mas a longo prazo? Como encaminhar? É, geralmente, né, a mulher pode recorrer, por exemplo, ao seu obstetra, ao seu ginecologista, né? Ao pediatra do bebê. Os pediatras, muitas vezes, são talvez os que mais diagnosticam, né? Quando há problemas em relação à depressão da mãe, né? Porque começa, por exemplo, a vir o bebê com muitos sintomas que não se explicam por questões orgânicas, né? Então, às vezes, o pediatra tem um treinamento um pouco maior para poder prestar atenção à saúde da mãe também, né? E, além disso, tem toda a parte da saúde mental, né? Dos psicólogos, dos psiquiatras, que as mães podem buscar atendimento, né? Para fazer um atendimento especializado, que pode envolver a psicoterapia, né? Ou pode envolver a medicação ou as duas coisas combinadas. E o que que é mais comum? É as duas coisas combinadas, a psicoterapia acompanhada de medicamento ou, muitas vezes, só a psicoterapia já é suficiente? Isso vai muito do caso, né, Mariana? Eu acho que essa é a importância, assim, de, no momento que uma família está, né? Alguém está percebendo isso, porque, às vezes, tem uma dificuldade da própria mãe também em se ver precisando de ajuda, né? Frente a toda essa mudança que está posta, né? Nesse caso. Então, às vezes, tem a dificuldade da família em buscar ajuda. Então, realmente, promover um espaço de escuta, eu acho que isso é o fundamental, assim, poder, né, tá posto ali, bom, tá acontecendo alguma coisa, tá. Então, como é que a gente vai buscar? E aí, acionar daqui a pouco, vai via o pediatra, vai via o médico, poder acionar a psicoterapia. De repente, ali na própria psicoterapia, né? Seja ela, né, individual, seja ela em grupo, enfim. Toda essa, uma vez que a pessoa consegue, né? Seja a própria mãe, enfim, né? Ou o pai, né? Seja a figura que for dentro dessa família, ou até mesmo fora, né? Conseguir fazer com que essa mãe busque uma ajuda, né? Aí, eu acho que tudo se encaminha, né? Pra isso, assim. Muitos casos vão precisar entrar com o fármaco, né? Acho que não dá pra negligenciar isso. Dizer que só uma abordagem daqui a pouco pode dar conta, né? Eu acho que cada caso vai ter a sua especificidade, né? Cada pessoa é diferente. Então, daqui a pouco, a psicoterapia tá ajudando. Daqui a pouco, o próprio psicólogo faz uma associação, faz um tratamento combinado, né? Associa junto com o psiquiatra, pode estar dando esse suporte mais a nível químico, né? Que às vezes é uma fonte embasadora, assim. Daqui a pouco, isso também consegue... Se não tá conseguindo segurar muito bem ali o remédio, a questão neuroquímica, né? Podendo ativar algumas questões cerebrais, pode estar ajudando essa mãe. Então, é sempre válido, né? Então, não dá pra dizer que a porta de entrada pode ser via psicofármico, pode ser via tratamento psicológico. Mas vai depender muito do caso, da situação. Enfim, tem que ser muito bem conduzido nessa sensibilidade de escutar o que que tá acontecendo, né? Pra poder atender essa mãe, essa família, né? De uma forma eficaz. A Renata traz algo que é muito importante, que é essa questão de atender a família. Além da mãe, é importante atender o pai, atender as outras pessoas envolvidas nesse ambiente familiar? É, depende um pouco da abordagem do profissional. Mas, de forma geral, é bastante importante incluir a família como um todo, né? Às vezes, até o que acontece é que o pai do bebê, né? Percebe que a esposa não tá bem, né? E ele que acaba convencendo que ela busque ajuda, enfim, né? E, às vezes, é importante que a família participe pra eles entenderem que não é que a mãe não goste daquele bebê. Ela ama muito aquele bebê. Ela não tá se sentindo bem e tá sofrendo muito por ela e por não tá sendo a mãe que ela gostaria de ser, né? Então, eu acho que é por isso que é importante a gente poder explicar pra família quais são os sintomas, né? Algumas reações da mãe, né? Em relação ao tratamento, quanto tempo pode levar, o que pode estar carregando ou não de prejuízo pra essa criança, né? O quanto, talvez seja importante, incluir os outros cuidadores num papel, às vezes, mais ativo, até que a mãe se recupere e fique bem pra ela ser responsável pelo cuidado principal dessa criança. Tá certo. Logo, logo a gente continua conversando. E nós continuamos aqui com as nossas convidadas. Eu gostaria de saber, em relação ao filho, ao bebê. Ele, de alguma forma, ele acaba sendo afetado quando a mãe tem essa depressão pós-parto, essa depressão materna. O que que acontece? Com certeza, né, Mariana? Eu acho que, nesse sentido, assim, a questão de eu poder olhar, acho que não só essa mãe poder buscar ajuda, mas é justamente, né, tá posto que esse filho vai sofrer, né, junto, né? Acho que nesse momento onde essa mãe é quem atende as demandas dessa criança, né? No momento que essa mãe não tá bem, isso também prejudica o desenvolvimento, o desempenho dessa criança, né? A gente vai ter vários casos, assim, até em questão até de sintomatologia desses bebês, né? A gente tem vários estudos aí na literatura, né? De bebês que já não conseguem mais se conectar, não conseguem mais se desenvolver, né? A gente vê bebês que não conseguem mais sorrir, não conseguem, tem toda uma retração, né? Bebês que ficam mais, né, não conseguem mais mamar. Então, tem uma série de efeitos, né, frente a essa mãe que tá nesse momento, né, de não tá conseguindo, né, atender as demandas dessa criança, né? Que ele vai mostrando sinais, né? Acho que a gente consegue identificar esses sinais no bebê que alguma coisa não tá indo bem, né? E acho que buscar ajuda, né, eu acredito que esse é o... Muitas vezes até a própria mãe, que não tá conseguindo reconhecer que tem algo, né, acontecendo com ela, alguma coisa nesse sentido, a partir dessa, né, alguém consegue fazer essa leitura através até do próprio bebê, assim, ah, ele tá dormindo demais, ele tá dormindo pouco, ele não tá mamando, né? Então, geralmente, às vezes, a própria busca por ajuda vem a partir dos sintomas, vamos dizer, desse bebê que mostra que alguma coisa não tá bem, né? Então, aí começa essa investigação, que às vezes vem, né, pelo próprio pediatra de cunho mais orgânico, o que será que tá acontecendo, descartadas essas hipóteses também, começa essa investigação, né, do que que tá, né, do que que tá se passando nessa casa, às vezes até uma... a própria escola, assim, deixando uma creche, já vai também observando. Então, a importância desse olhar, de saber como é que tá a rotina desse bebê, né, e aí poder identificar, aí geralmente identifica-se na família, né, que essa mãe tá passando por algum processo, existem também processos, né, que fogem, assim, do controle dessa família, né, existem casos, mães que passaram por um luto durante a própria gestação, ou na chegada do filho perde algum ente querido, né, então, essa mãe às vezes não tá com essa disponibilidade pra tá ali com o seu filho, e aí esse filho vai sentir, essa criança vai começar a perceber, vai fazer essa leitura do ambiente que a criança tá e vai, né, reagir frente ao que é oferecido pra ela, né, uma vez que ela precisa do adulto pra, né, pra poder sobreviver, enfim, pra poder se desenvolver. Giana, como você vê essa questão dos filhos? Eles também são afetados quando a mãe tá passando por um momento de depressão? É, o grau de o quanto a criança é afetada vai depender muito da severidade, né, da depressão e do tempo que essa mãe não tá bem, né, então, às vezes a gente até vê que o bebê ainda não tá afetado, mas que a mãe tem tanto receio de afetar a criança que ela acaba buscando ajuda pra ela, então, o bebê como um grande motivador pra que a mãe restabeleça a sua saúde mental, né, e a gente tem que pensar que os bebês não falam, né, e eles podem falar pra gente que as coisas não estão bem, né, como a Renata trouxe, sinalizando através do corpo, né, então, através das dificuldades pra dormir, dificuldades na alimentação, né, ou então com dificuldades pra ficar mais tranquila, uma criança tá muito irritada, muito chorosa, que é difícil de acalmar, né, ou às vezes as crianças desenvolvem problemas respiratórios, ou problemas de pele, alergias, que não se explicam, né, somente por causas orgânicas, então, a gente pode pensar, né, que tem algum transtorno da mãe associado aí, né, teve um grupo muito grande na Suíça, nos anos, na década de 80, 90, que estudou bastante a questão da relação mãe-bebê, dos sintomas da criança, e eles foram investigando e vendo que a principal, a gente não pode falar em causa, mas o que estava mais associado, né, com os sintomas do bebê eram a depressão, foi a depressão da mãe, né, então, a partir disso, eles desenvolveram uma série de intervenções, né, com foco na melhora da relação mãe-bebê, né, e com isso eles viram que tanto a mãe melhorava da depressão, quanto os bebês tendiam a ter esses sintomas amenizados. Eu acho que é importante, né, a gente poder fazer essa leitura de que é uma dupla que tá colocada ali, né, essa dupla mãe-bebê, onde tudo, né, os fatores estão sempre muito interligados, aonde, né, a mãe tá extremamente ansiosa, tá colocando, não tá conseguindo dar o tempo do bebê digerir, tá espaçando demais uma mamada, então, daqui a pouco tem toda essa influência, a gente tem que sempre ter esse olhar pro funcionamento dessa dupla, né, a gente não pode olhar só pro bebê ou olhar só pra uma mãe, assim, né, como é que tá posto, né, como é que tá posto tudo isso que perpassa a mamãe mais ansiosa, o que que ela tá fazendo, né, como é que ela tá ninando o seu bebê, e como é que vai dar a interação desses dois, né, então, tudo tem uma leitura, assim, daqui a pouco um bebê mais guloso vai com mais sede ao seio, uma mãe pode ter essa leitura mais assustada, né, fazer essa leitura de, nossa, ele tá com muita fome, o meu leite não dá conta, né, uma outra mãe, pegando esse mesmo contexto, vai ter uma outra observação, vai ficar feliz, olha, meu bebê tá com fome, eu tô dando conta, isso tá legal, né, então, tem que pensar nessa dupla pra poder, né, criar estratégias, enfim, né, de poder tá ajudando. Tá certo, e agora sim nós vamos conferir o quadro Minuto da Cidadania de hoje. O PROCON Porto Alegre está notificando cinemas e produtoras de espetáculos culturais para que cumpram a lei da meia-entrada. O PROCON adota a legislação estadual, que é mais abrangente e dá mais direitos do que a legislação municipal de Porto Alegre. A legislação estadual diz que, além de estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino regular, também tem direito à meia-entrada, crianças e adolescentes até 15 anos e pessoas entre 16 e 29 anos que estejam inscritas em programas sociais, comprovando, assim, baixa renda. Caso esse direito não seja respeitado, reclame e denuncie junto ao PROCON, por telefone, na sede do PROCON na Rua dos Andradas, pelo site ou também pelo aplicativo da entidade. Confira essas informações completas na nossa página, facebook.com.br cidadania.tv E até o dia 30 de abril, o Cidadania está exibindo uma série de dicas sobre a declaração do imposto de renda. E a dica de hoje da Receita Federal é sobre quem deve declarar. Olá! Está começando mais um TV Receita Responde. Hoje vamos falar sobre a declaração de imposto de renda 2015, pessoa física. Vamos às ruas para tirar as dúvidas dos contribuintes sobre o tema. Muito bem! Agora vamos à pergunta do nosso telespectador. Como fico sabendo se sou obrigada ou não a fazer a declaração de imposto de renda? Certo. Está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda pessoa física até o dia 30 de abril, quem no ano de 2014 recebeu rendimentos tributáveis, como salários e aluguéis, um valor superior a R$ 26.816,55. Também quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, ou quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto de renda. Pessoas que realizaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, ou que obtiveram receita bruta em valor superior a de R$ 134.082,75 com atividade rural. Aqueles que pretendem compensar no ano-calendário de 2014 ou posteriores, prejuízo de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2014 referentes à atividade rural. Contribuintes que tinham, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. A pessoa que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava em 31 de dezembro. E por fim, aquele que optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato de venda. Assista aos demais vídeos da série sobre o imposto de renda à pessoa física e tire suas dúvidas. Mais informações você também encontra no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Até o próximo programa. Tchau! No programa de hoje falamos sobre depressão materna. Eu recebo aqui no estúdio a professora de Psicologia da URGS, Diana Frizo, e a nossa convidada é psicóloga e mestranda em Psicologia pela PUC, Renata Ribas. Há um número muito elevado de mães que sofrem de depressão materna? A literatura indica em torno de 10% a 20% das mães como podendo ser diagnosticadas com depressão pós-parto. Isso é um número bastante, é um número elevado. E se sabe que pelo menos um terço dessas mães possivelmente vai buscar o atendimento depois dos seis meses de vida do bebê. Então, embora seja bastante comum que ela comece depois do início, logo após o parto, às vezes as mães ficam sofrendo, elas não buscam ajuda, ficam achando que vai passar, ou estão com vergonha de dizer que não estão bem, idealizaram muito o papel de mãe. E aí só realmente lá, com seis, sete meses do bebê, elas estão vendo que elas não aguentam mais. Até porque o bebê daí já começa a ter outras demandas, já é mais ativo na interação. E aí as mães estão vendo que elas não têm paciência para cuidar, por exemplo. E aí acabam buscando ajuda. Em termos de conceitos, qual a diferença de depressão pós-parto e depressão materna? Olha, Mariana, em relação a essa questão, eu acho que aí a gente se apoia muito nas questões da literatura, dependendo muito da, como eu falei, nesse sentido de depende muito do entendimento. Se a gente vai mais para uma linha psiquiátrica, se apoiando mais nessa questão diagnóstica, a gente vai ter esse parâmetro, né, conforme, né, acho que até a Diana vai poder me ajudar, assim, na divisão, eu estava em seis meses, se eu não me engano. É, mais ou menos, né, os manuais psiquiátricos trazem que a depressão pós-parto, né, ela deveria ter um, deveria começar no primeiro mês, ou até as primeiras seis semanas, no máximo, após o parto. Isso seria depressão pós-parto. A gente que trabalha... E após esse período, depressão materna. Seria uma depressão que acomete uma mãe que tem um bebê, né, mas a gente que trabalha, né, mais vinculado com essa área, né, de primeira infância, a gente entende que, pelo menos ao longo de todo o primeiro ano, devido a todas as mudanças que se tornar pai e mãe acarretam, né, a gente poderia entender esse pós-parto estendido, assim, né, porque as depressões estão bastante vinculadas ainda com o nascimento e com todas as mudanças que vieram com a vinda do bebê. Por mais desejado que ele seja, ou planejado, né, pode acontecer de a mãe ficar deprimida e esse bebê ter sido super planejado, né, ser exatamente o que ela esperava que ele fosse, ter tido uma experiência de parto legal, ter tido uma boa experiência de amamentação, e alguma coisa acontece, né, na história de vida dela, né, ou ela tem alguma vulnerabilidade ou outra que vai explicar por que ela se deprime nesse momento. Eu acho que é importante, né, acredito, poder ressaltar, né, exatamente essa questão de, antes mesmo da gente pensar, enfim, se o bebê estava com seis meses ou com um ano, às vezes com um ano, né, dependendo, acho que considerar isso, assim, para aquela mãe ali, mesmo com a criança com um ano, a intensidade que foi aqueles três primeiros meses ainda está muito recente, ainda fica muito vivo. Então, acho que antes da gente pensar, bom, ai, né, mas já se passou um ano. Não, mas aquela vivência ainda está muito presente. Então, né, de considerar que, enfim, o que para, né, o que para alguma mãe foi, né, teve uma marca de tal forma, de tal intensidade, para uma outra mãe pode ter, né, tido uma outra leitura muito mais intensa, que pode ter, né, se juntado a outros fatores daquela história, daquela mãe, né, e aí vai ter uma outra configuração, né, então, né, de a gente, às vezes, não se apegar muito porque, às vezes, a mãe fica nisso. Ah, mas vai passar seis meses, sete meses. Ah, daí já chega alguma outra pessoa para, né, para dar um pouco de alento. Diz, não, mas lá com um ano e meio melhora, mas... E isso é mais comum dentro do primeiro filho ou pode acontecer depois no segundo filho? Como é que acontece? O que se sabe, né, é que se a mãe teve depressão pós-parto em alguma das gravidezes, ela tem 50% de chance de ter novamente, né, então, se ela teve no primeiro filho, é bastante provável que ela tenha de novo, né, tem uma alta chance de que se repita. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Dentro da URGS, vocês têm um grupo de atendimento que está atendendo mães e bebês? Como é que funciona o seu trabalho? Nesse momento, na URGS, a gente até, então, fazia atendimentos individuais da dupla mãe e bebê e da família como um todo, convidava o pai da criança, às vezes, outros familiares, e, nesse momento, a gente está oferecendo uma psicoterapia em grupo, mãe e bebê, onde o pai vai ser convidado a participar em alguns encontros também, né, mas é uma psicoterapia conjunta dessa mãe com esse bebê por três meses, né, então, a gente está se reunindo uma vez por semana com as mães e tem sido uma experiência bem legal, temos algumas vagas ainda. Quem quiser participar, como é que faz? Quem quiser participar, a gente pede que entre em contato através do celular 9712-9343, ou, então, mande um e-mail para projetobb2013, arroba gmail.com, e a gente entra em contato para ver se a pessoa que precisa de algum esclarecimento e para ver se ela vai se beneficiar desse tipo de atendimento. Todos esses detalhes vão estar na nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv. Mas, para finalizar, então, o que é importante a gente prestar atenção na mãe nesse momento pós-nascimento? Que sintomas a gente tem que ficar atento? Acho que poder entender, assim, acho que poder dar voz para essas pessoas no sentido de sempre poder considerar, né, o que é a creche lá, a escolinha que o bebê está, o que está se passando ali, né, o que daqui a pouco uma professora, uma cuidadora vai chamar atenção, né, às vezes por dificuldade da mãe se dar conta do que está acontecendo. Então, tem, acho que é importante a gente destacar isso, assim, que é necessário um espaço de escuta para essa mãe, para a gente poder avaliar o que está acontecendo com esse bebê. Então, a partir disso, fazer essa leitura como a gente falou no início, assim, né, de a mãe daqui a pouco está mais triste, está mais chorosa, né, está com dificuldade, né, na hora da interação com o seu bebê, está mais irritadiça, pode perder a paciência, então... Sempre buscar ajuda. De poder estar buscando ajuda, né, seja, né, da forma que for, né, poder reconhecer isso, né, acho que de sair desse pedestal, assim, né, de uma mãe idealizada que tem que dar conta de tudo, da casa, do marido, de tudo isso, e poder reconhecer, não está legal, poder buscar o seu médico de referência, né, psicólogo, psiquiatra. Está certo. Por hoje, muito obrigada pela vinda de vocês aqui ao programa, pelos esclarecimentos. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã às 7 horas da noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.